Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça, mas vim ser na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com foguete e mete o pé Me lembro que não dá essa parada Eu sou amiga de menina que se acaba Não nasce a mais não para Então menina, toque, 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 toque Não nasce a mais não, não nasce a mais não Mas vamos. E a bola, a bola e a bola se encham E faz o jeito que ninguém vai E a bola, a bola e a bola E a bola, a bola, a bola E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Se você toma ou de rir a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Pete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Vou te pegar, te arrebenta, te fogueta e te maceta Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta e te fogueta e te arrebenta Tá expulsando ele logo do coração Te arrebenta e te fogoeta e te maceta Você sabe porque que eu estou de capacete? Pra me proteger da queda que eu tenho por você Ontem a noite foi só grau de terceira na frente dos vermes e bololololol Eu sou o mestre dos bias Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas vence na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com foguete e mete o pé Bate a tcheca quer descer no chão, só levo pra casa linda que descer primeiro Eu te dou condição pra ver teu rundão no chão, teu rundão no chão, pra ver O meu colinho quer tua sentada, então senta danada, então senta danada O meu colinho Balança, balança, Glock, 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 balança, G Balança, balança, glock, balança, balança, glock, balança, 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 bal Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor, vai sentar por favor Te amo teu bugumar, vai Vai, vai, mal Vai, vai, mal